o alvo galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 100 cópias beleza galera meu canal do zap vai estar na descrição do vídeo comentário fixado é canal de notificação galera quer concorrer todo mês é com a senso bruxa só você tá virando membro aqui do canal você vai estar ajudando o canal com 99 já vai estar participando aí quando nós bater as metas aqui galera para pegar esse item nesse mapa é roleta recomendo você está entrando nos dois grupos aqui deixando um like para você tá aumentando a sua sorte beleza nós está no jogo aqui quem puder deixar o like eu agradeço demais pessoal é só vocês virem aqui roleta e aqui é um seguinte pessoal que você vai ter que fazer a cada um minuto você vai estar ganhando um giro aí você vai rodar aqui galera se cair no item você vai estar ganhando um item ó tem outros itens dois aqui ó tem esse morceguinho tem esse outro bichinho e esse item novo que chegou agora beleza galera então é isso que vocês têm que fazer para tentar ganhar o item que ficar girando aqui cai no item é só clicar e tá resgatando o item aí beleza galera então é isso vou estar deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até até a próxima fui adiós e tchau